Quem quer ver o MC Pozzi dar um grito nessa porra aí, ó? Satisfação total, acabei de falar com o Pozzi aqui agora, mano. Tava falando com o cara, né, há vários meses. Mano, vários pediram o seu pra tu voltar na roda. Quando eu fui ver, tava falando com o fake. Não posso nem puxar a orelha dele. É nóis, esse moleque tem um vídeo de 5 milhões na roda de funk. Eu queria uma salva de palma pra ele, que ele é digno e merecedor. Porque é oriundo de comunidade, sofreu demais. E hoje, graças a Deus, tá quebrando barreiras de verdade. E é uma satisfação imensa que a gente consegue... Muita, muita, muita. Em janeiro, em janeiro, ele lembra. Em janeiro, praça da VK, Pozzi falou, qual é, pai? Vou dar uma pala. Falei, claro, fica à vontade. De janeiro pra cá, o moleque aí. Olha o moleque aí. Então, parceiro, isso é a prova. Nunca duvide do sonho de ninguém, da capacidade de ninguém. Tá ligado? E naquele dia eu ainda ouviu uma arneira. Pô, pelo amor de Deus, toca putaria. E mara... Hoje em dia aí. Então, nunca duvide do seu amigo. Apoie o talento dele. Hoje em dia eu tô aqui do lado da esfera. Toda roda de funk. Porra. É isso, Rafael Fox. E a gente agradece muito que, na verdade, isso não é vergonha pra ninguém, não. A gente tava querendo trazer o Pozzi em maior tempão. E quando eu vi lá que você postou, né, quem tava hoje aqui que o Pozzi ia estar, eu fiquei feliz pra caralho. Tá ligado? Então, rapaziada, diretamente das comunidades do Rio de Janeiro, diretamente da VK, diretamente da CDD, diretamente do Rodo, ele mesmo. MC Pozzi! Não inigualável. Fazendo a diferença no mundo do foco. Tô presente, cheguei. Pitbull tá na casa, porra. Agradecer, rapaziada, da VK aí, senorose. Quem tá ligado, tá ligado. Já peguei uma gestãozinha por aqui, rapaziada, me recebeu o bezau. Então, só quem é da VK e tá ligado nessa daqui, relíquia lá do comecinho, vai cantar assim comigo. Ai, DJ. Aonde tudo começou? Aonde tudo começou? Oi, eu sou o MC Pozzi, tô aqui de novo. Oi, pô, meus irmãzinhos, que hoje tá no céu. SD tá aí, porra. O que fala do Jeremias, o pai nota 100. Que saudade do Tchocca. Eu choro, é lembrar, oi, do nosso irmão. Que saudade do bagunça e do baratão. Outro amigo bom. Que a tropa não se esquece. Que saudade que nós cede. Oi, a favela hoje choro, que o mal é legal. Saudade do biscoitão e do... Quando eu lembro do meus irmãos chegada, arrepi. Saudade do dar, mulher. Botava pra fuder na direção. Saudade do nego, pet e do nego. Oi, eu tô cheio de ódio. Oi, saudade do Renatinho. Terror do Cesarão. Porra, que Deus o terra. Nunca vai ser esquecido. Oi, o menor quebrava tudo. Já caí de groque. Oi, que saudade do 2K. Eu choro toda vez que eu começo a lembrar. Aquela covardia corriguei. Muitas saudades dos meus irmãozinhos. Saudade do mano boi. Foi numa operação, numa manhã feliz. Perdeu a moda VK. Com esses eu parava no baile. Oi, é os meninem do chobachoco. Botava os alemão. Pra vontade. É, que saudade doido eu sei. Oi, o menor quebrava tudo. Eu falo, cê é gracinha. Nossa é terra no faixa preto. Vou falar um segredo aqui pra vocês. Tô meio rouco, mas não pude deixar de vir. Sabe que eu tô assim? Por causa do meu framengo, porra. Quem falar do meu framengo, eu não vou entender legal, porra. Vai entrar no fogo, porra. Só quem é o framenguista de coração vai cantar assim comigo. Oi, framengo, gulhão, tava bem. Contratamos o treinador. Vamos lá, gente, Jesus. Vamos lá, gente, Jesus. E trazemos muita alegria. Oi, tá difícil de parar. Oi, Bruno Henrique, arrasca aí. Pois se tem jogo do Begão. A torcida dá o show. Pode levantar. Ai, DJ. Deixa eu ver se isso aqui tá de verdade mesmo. Oi, se tem jogo do Begão. A torcida dá o show Oi, tá fruído, Gabigol Oi, tá tranquilo Oi, time tá de parabéns Todo jogo nosso é guerra O maraca grita alto Então só quem sabe vai cantar assim comigo Tô voando alto Todo show ela está me querendo Fumoada braba pra poder passar o tempo E as que pisava Dinheiro a nossa tropa tem Humildade é lixo Eu vou guardar meus cash Porque minha maior meta é deixar minha família Oi, pode crer Tô voando alto Todo show ela está me querendo Fumoada braba pra poder passar o tempo E as que pisava Oi, pode crer Dinheiro a nossa tropa tem Eu vou guardar meus cash Porque minha maior meta é deixar Assim, 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 ó, ó Desenrolei, caiu no papo A novinha tá sorrindo Sabe que nós é o bicho Vai rolar sacanagem Dentro da hidromassagem O dinheiro não esconde quem quer Elas bateram cabeça Vou te explicar o que elas querem Mandar de carro importado Formando um baseado Levar elas pra suíte O ponteiro tá formado Saudade tem eu na mente Elas sabem minha atenção Pra ganhar tem que perder Essa é a lei do mundão Então estoura o chão dão Vamos comemorar Quem comanda tudo é nós Ela faz o que nós manda Mandar subir Tem que subir Hoje quem tá certo é né Mas amanhã não é você O que o ditado é certo Hoje nós comem você Amanhã tarde Vai refrão Ai DJ, ai DJ Oi, entendeu ou não entendeu Bater essa vida de certo Nós passou o nosso fogo Hoje em dia é só hora Escutando o pose do rosto Oi, no baile nós é mídia No baile os meló marola Aperta o balão Oi, no mamão tá o cofão Com o whisky, Red Bull Na outra o lança perfume Comendo e mais um Com o tênis de mil Joguei o boné pra trás Não sei se hoje eu vou de lacocha armando As piranha me olhando Piscando a buceta Eu transodão naquele pique Arrastei pra treta Comi a chota dela Tá aqui sem compromisso Por onde o Rafael passa Ai, caralho Comi a chota dela Se é pose Deixa eu voltar pra de origem Vai ter rapazeira pra amassar aí Então vou mandar a última Pra sair do jeito certo Quebra tudo, moleque Entendeu, Alexandre? Já que é pra mandar a última Já que eu tô na VK Nada mais justo que cantar ela Oi, na VK, Armelote Acerta só, soldado É baralho, estesco De meia dois sai só pra pôr E os alemão aquele é 80 De groc e de radim Destrava o G3A É o QCPA, nós quebra Respeitar o CV Eu vou te dar o meu papo reto Vou falar pra tu escutar Que o senhor é meu pastor Pois se você não entendeu Olha, eu falo e eu não minto Quem gostou da minha palhinha Bate palma e dá um grito É nó, rapaziadaça É nó, ó, só Fortaleza Tá maluco, porra Aula, caralho Nosso pitbull aí Aquele pique Fala você, Alexandre É isso Aquele jeitão Aquele jeitão Aquele jeitão A CIDADE NO BRASIL